Então, nós temos aqui o nosso ser inteligente, nosso bracelete, ele faz a medição dos sinais vitais mais básicos e além dos mais básicos, ele capta a quantidade de raio B que você está recebendo, quando você está fazendo uma atividade física. Então, a gente tem aqui em tempo real os batimentos, o raio B e a temperatura. Então, aqui a gente tem os três dados. Isso, capturar direto o aparelho para o celular. Isso, então se você estiver em um lugar mais longe, você consegue monitorar. Então, por exemplo, eu estou usando, minha mãe está em casa, quer usar, quer saber quanto está o meu batimento. Aí ela consegue fazer essa verificação a partir de longa distância. A partir do aplicativo no celular. Isso, a partir do aplicativo.